Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 8. Acompanhe essa leitura comigo. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia é dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então aqui Jesus chama a atenção da igreja de Esmirna sobre pessoas que zombavam, que estavam dentro da mesma religião, mas essas pessoas não faziam parte de Jesus. Elas não faziam parte da obra de Deus. Então Jesus está aqui dizendo Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és ricos. E a blasfêmia é dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então Jesus chama a atenção. Eu sei as tuas tribulação. Porque existem pessoas dentro da igreja, dentro do meio evangélico, ou de qualquer outro meio religioso, que elas ficam dentro da religião, simplesmente para atazanar a vida das pessoas sinceras. O apóstolo Paulo, ele até fala sobre isso. Importa que haja pessoas injustas, pessoas rebeldes, para que os sinceros se manifestam. Então o que acontece? A pior coisa que tem é você estar dentro de um meio, aonde tem pessoas que nos condenam o tempo todo, pessoas que estão ali dentro, para prejudicar as nossas fés. E aí Jesus, ele está aqui chamando a atenção. E ele ainda fala, olha, Eu sei as tuas tribulações e pobreza, mas você é rico. É rico da graça de Deus. É rico na fé. Rico na perseverança. É isso que nós temos que ser, meu irmão. Não importa quem esteja enganando dentro da obra de Deus. Não importa quem seja sinagoga de Satanás. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o coração dela é a sinagoga de Satanás. O coração, a mente, habita o espírito do mal, o espírito da acusação, o espírito da raiva, do ódio. Tem pessoas que estão dentro da igreja, quatro paredes, mas o interior dela, o coração dela, a mente dela, é uma mente maligna. É uma mente de acusação, de mentiras, de calúnia, só para caluniar o próximo. Então Jesus chama essas pessoas de sinagogas de Satanás. Pessoas religiosas estão dentro do meio religioso, estão dentro da mesma crença que você, mas as atitudes dessas pessoas são atitudes de pessoas malignas, pessoas do mal, pessoas que condenam, pessoas que só trazem o ódio, pessoas que só trazem rechas e só trazem brigas dentro da congregação, pessoas que só trazem problemas ao pastor. E essas pessoas, Deus, as verem como sinagogas de Satanás. Então, meu irmão, é por isso que temos que estarmos preparados contra esse tipo de atitude. E aí, nós pensamos que somos inferiores, pensamos que somos fracos, pobres espirituais, mas Jesus disse, você não é pobre, você é rico na graça, rico na fé, rico na força, rico na perseverança. Então, meu querido, continua nessa riqueza, continua na sua perseverança, continua na sua fé, porque você vai vencer. É por isso que está escrito aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Você precisa perseverar até o fim. Você precisa perseverar. Não dê ouvidos ao que a sinagoga de Satanás fala contra você. Não dê ouvidos ao que os da sinagoga de Satanás te acusam, porque eles são das sinagogas de Satanás. Eles estão dentro do meio religioso, mas eles são condenadores. Eles são apontadores, são caluniadores. Então, não dê ouvidos aos caluniadores. Dê ouvidos a pessoas que levantam a sua fé, dê ouvidos a pessoas que restaura você com a palavra de Deus a cada dia. Então, meu irmão, o que vencer, Deus dará prêmios. Ao que vencer, Deus vai dar a morada na mansão celeste. Não importa o que os das sinagogas de Satanás falam, ou faz contra a sua vida. O que importa é que Jesus está do seu lado. É que Deus está te defendendo. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.